Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bom com vocês? Esperamos que sim, né? É, que Deus nos guarda muito, né? Que Ele nos proteja. E se você estiver passando por aqui, se gostar desse vídeo, eu já te convido a se inscrever, deixa seu comentário, que ele me ajuda muito. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Mas, gente, isso daqui engana muito a gente, tá? Engana muito mesmo. Às vezes a gente pensa que é botão, é mais um cake, ó. Esses daqui, provavelmente, é haste floral, tá? Esse daqui. Agora, vamos ver aqui a diferença entre um e outro. Olha isso daqui, pessoal. Eu tinha certeza que era haste floral, ó. Tá vendo? Olha isso, ó. Aqui já mostra certinho que é um... Ó, que é um broto. Tá vendo? Olha a diferença dos dois. A diferença é esta aqui, ó. Aqui já tá abrindo uma folhinha, ó. E aqui tem mais, ó. Aqui já é três, ó. Olha isso, gente. Ó. Aqui dá pra ver bem mesmo, ó. Três hastes florais, ó. Não, três cake que vai sair aqui. As folhinhas dele. Então, é igual o meu aqui, ó. Tá cheio, né? Eita, mas eu vou ter uma floração maravilhosa. Mas aí a gente tem que esperar até ele sair o broto ou a folhinha. Esse daqui, eu acho... Tá parecendo que é tudo flor. Ó. Tá vendo, ó? Tá parecendo que é tudo flor. Agora, ó. Aqui mostrei esse, né? Agora, olha esse aqui, ó. Também mais três cakes, ó. Viu? Essa daqui, gente, é a diferença. Então, a gente tem que esperar pra ver a floração, ó. Aqui já tá formando pra sair raiz. Tá vendo? Os três, ó. Já tá aqui, ó. Com a cabecinha prontinha pra sair raiz, ó. Os três, ó. Aqui também, ó. Tá vendo, ó. Esta aqui é a grande diferença, ó. Folhinha. Ó. Folhinha. E aqui se preparando pra sair raiz. Agora, esses daqui, ó. Já não tem nada de sair raiz. Tá vendo a diferença? Ó. Então, esses daqui, provavelmente, com certeza, né? É... É flor. E sabe por quê? Ó. Ele tá no tempo. Tá vendo, ó. Minha casa lá em cima. Ele tá no tempo. Mas, olha só uma coisa que é muito importante a gente saber. Essa parte aqui, pega o sol todinho. Tá vendo, ó. Mas, ele já tá começando a virar, ó. Então, essa parte aqui, pega pouco sol. E esse dendróbio, todos os dendróbios, eles precisam de sol. Então, aqui, ó. Aonde pegou sol. Tá vendo, ó. São... São... Floração. Ó. Floração. Floração. Viu? Agora... Esses daqui... Praticamente... Ó, tá vendo, ó. Esses daqui, praticamente, não pega sol. Esse de baixo aqui, também já é um cake, ó. Olha aqui embaixo, como é que já tá se formando, ó. Então, gente. Se ele não pegar sol, ele não vai florir. Muito difícil ele florir. Muito difícil mesmo. Esses de baixo aqui, ó. Como pega o sol primeiro, o sol da manhã. Olha que haste bonita. É tudo flor. Tá vendo? Tudo floração. Deixa ele aqui embaixo, porque é aqui que ele tava. E a gente não pode mexer na orquídea, principalmente quando ela tá florindo, ó. Aqui tem vários, ó. Aqui atrás, ó. Tá vendo? Mas é tudo cake. Então, gente. É o que eu falo. Deixo de regar? Não. Não deixo de regar? Não. Mas... O sol aqui é primordial. O sol aqui é primordial, tá? Eu, depois que ele floriu, vou ver se eu coloco ele um pouquinho mais pra cá, assim, não sei, né? Pra ver se ele flora e tudo. E aqui, gente, eu tava praticamente perdendo essa moça aqui, ó. Essa moça aqui. Aí, lá em cima ainda, né? Esse tronco ainda tava lá em cima. Eu plantei ela aqui. Falei, ah. Fazer o quê, né? Eu vou te perder, né? Gente, olha isso daqui. E é aquele que eu falei, ó. Tá no tempo. Ó. Tá no tempo junto com o dendróbio. Então, ela... Ano passado que eu coloquei ela aqui. Ela pegou todo o sol. Esse ano também. Então, gente. É... Tem coisa que é da planta. Tem planta que gosta de sol. Tem planta que não gosta de sol. E assim vai. Né? Assim vai. Mas... Isso tudo é... É muito vago. Por quê? Porque eu não coloquei ela aqui de propósito. Como ela já tava enraizada. Eu pedia pros pedreiros trazerem pra cá. Eles trouxeram. Depois que eu fui ver que ela estava aqui. Então, aqui, ó. A gente tem tanta preocupação. Tem espada. Ai, vai chover. Gente, ela saiu aqui e eu nem tinha visto. Né? Eu nem tinha visto. Aqui, ó. Um exemplo muito bom aqui, ó. Olha o tamanho disso. Ó. Olha o tamanho disso. E já tem raiz. Aqui ainda não pode tirar, tá, pessoal? Tem que esperar pegar mais ou menos um dedo assim. Aqui também é outra. Mas por quê? Porque ela tá aqui, ó. Na sombra. Uhum. Na sombra. Ó. Aqui só tem cake, eu acho. Aí, vamos ver. Vamos dar um tempinho, né? A hora que floria, a gente vê direitinho. Ó. Essa daqui, eu tô achando que é flor. Ó. Que ela já pegou um pouco mais de sol. Essas duas, eu tô achando que é flor. Mas do contrário, gente, sem chance, né? Tá bom, pessoal? Então, essa dica é importante, né? Pra quem quer cultivar. Porque os meus sem sol não saem. Então, eu dou a dica que eu sigo aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus.